Eu sou entusiasta do Arcanjo, tá, cara? Eu gosto, tá? Da divisão também. Mas o pessoal do BOP não ficou feliz, tá, cara? O Arcanjo, tá? O pessoal do BOP ficou triste com o Arcanjo renegado. Porque tem uma cena lá do... Onde a esposa de um policial vira prostituta. Isso deixou o pessoal do BOP muito triste mesmo, sabe? E não precisava estar no roteiro. Nunca teve um caso no BOP de uma esposa de policial virar prostituta. Então, não precisava estar no roteiro. Mas o Zé Júnior quis colocar. Não sei se foi ideia dele. Isso deixou o pessoal muito puto do BOP. E também uma cena também. Acho que no primeiro episódio, né? Um policial do BOP vai na favela, pega um fuzil, cocaína e dinheiro. Acho que o policial fala assim... Tô tão feliz que vou até comer um cu de homem hoje. O pessoal do BOP ficou puto pra caralho. Porque nunca ninguém falou que ia comer cu de homem lá no BOP. Nunca vi essa história de comer cu de homem. Mas o cara quis botar essa porra no filme. Isso gerou uma mágoa lá no BOP sem tamanho. Porque eles estavam acostumados com o heroísmo do Tropa de Elite, né? Mas eu acho que isso não foi culpa do Zé Júnior, não, viu? Certamente culpa de roteirista e passou desapercebido. Mas a gente pode fazer belos filmes. Não necessariamente onde o policial é sempre o herói. O policial pode cometer falhas. Eu cometi falhas, você certamente cometeu. Isso é retratado em Tropa de Elite? Várias, várias vezes. E é retratado também no... Tem a relação... É, num outro filme do... Eu não sou produtor, mas aquele filme dos irmãos necrófilos lá de Friburgo. Um policial erra um tiro. O policial do BOP, em uma operação na favela, vai atirar num bandido e erra o tiro, acerta um morador. Cara, isso pode acontecer. A gente treina, treina, treina pra não acontecer. Treina muito pra não acontecer. Mas pode acontecer, pô. Deus queira que nunca aconteça com o Rafael, mas pode acontecer com qualquer um, né? O...